A relação entre arquitetura e cidade foi um aspecto muito pouco salientado na obra de Varchaves. E é importante a gente observar que essa temática da cidade, essa temática do urbano, estará presente em seus escritos e estará presente em alguns de seus projetos. Não poderíamos dizer que Varchaves se constitui em um urbanista, se constitui em um urbanista profissional. De fato, ele não se torna, como alguns arquitetos já naquele momento, um profissional dos planos urbanos. Pensemos, por exemplo, no caso de Donato Alfredo Agache, o autor do plano do Rio de Janeiro, um plano que é desenvolvido entre 1927 e 1930 do Rio de Janeiro. Ou nas próprias esquemas de urbanização produzidos pelo Le Corbusier, quando ele vem ao Brasil, em 1929. Le Corbusier projeta a expansão futura das cidades a partir de certos esquemas que são claramente urbanísticos. Varchaves não faz isso exatamente. No entanto, já em 1937, Varchaves assume a condução de projetos claramente preocupados com o espaço público, com o espaço urbano. É o caso, por exemplo, do concurso do Paço Municipal de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, que até hoje não tem uma sede própria, uma sede à altura da complexidade da administração municipal. Enfim, em 1939 é lançado esse concurso para a construção, já a terceira edição do concurso do Paço Municipal, àquela altura, da sede do Poder Municipal em São Paulo. O projeto de Varchaves é o projeto de uma praça. É o projeto de uma praça. Essa praça será configurada a partir da demolição de uma quadra inteira, que muitos anos depois viria a configurar a Praça da Sé, com a demolição, com a reunião entre a velha Praça da Sé e a Praça Clóvis e a demolição da quadra do edifício Santa Helena, para construir isso que nós hoje conhecemos como a Praça da Sé. O Paço Municipal seria um dos elementos de configuração dessa praça, uma sede lateral, uma das laterais da praça, uma grande sede que desceria pela ladeira do Carmo. A praça, ela mesma, assinalada por um grande marco, um grande monumento vertical no centro dessa praça, que abrigaria os arquivos municipais. E, ainda não satisfeito, Varchaves projeta no subsolo dessa praça um terminal de ônibus, um grande terminal de distribuição de transportes coletivos na cidade de São Paulo. Ou seja, é uma clara extrapolação do projeto de edifícios para uma concepção da cidade. E algo similar ele fará na Praça da República, num outro concurso para a urbanização da Praça da República, etc. Nós vemos ali Varchaves operar com a silhueta urbana, com o já construído, aquilo que já estava consolidado, articulando com aquilo que se pretendia caracterizar como essa praça tão importante hoje, tão importante na cidade de São Paulo. E, mais do que isso, Varchaves, ao longo dos anos, sobretudo a partir do final dos anos 30, ele vai se tornando cada vez menos esse arquiteto de obras excepcionais, de obras de ruptura, de obras de vanguarda. Então, nós vamos encontrar Varchaves produzindo arranha-céus, produzindo grandes edifícios de apartamento, grandes edifícios corporativos, que têm uma expressão metropolitana, uma expressão urbana, uma dimensão urbana inquestionável. Nós vamos ver Varchaves se colocando desafios projetuais que são muito mais complexos do que aqueles que ele assumira no início de sua carreira. Nós vamos encontrar, de fato, projetos de uma escala, de uma dimensão e de uma filiação com os processos de urbanização muito mais intensos, muito mais estreitos do que no início de sua carreira.